Oi gente, bom dia, tudo bom com vocês? Pra mim, boa tarde, né? Acho que pra vocês, não sei que hora vocês vão assistir. São duas e meia agora da tarde, tô sem fome, porque eu trouxe um lanchinho lá de casa, um sanduichinho, acabei comendo ele meio dia, então tô sem fome. E agora, eu ia descer lá na Plaza da Espanha, ai, vou sentar ali um pouquinho, vou conversar com vocês, peraí. Ai gente, sentei um pouquinho, que tá muito quente, viu? Eu ia descer lá na Plaza da Espanha, mas tem reforma lá, a moça falou, nem compensa você descer, porque não dá pra você ver nada. E ai eu vou no Templo de Debu, parece que é o nome, Templo de Debu, que é um templo egípcio, que foi doado aqui, na época que foi transformado em cristianismo. É uma história que depois eu posso até pesquisar e falar pra vocês, porque eu escutei no ônibus. Eu achei muito bonito, porque essas coisas egípcias eu gosto também. Só que também fiquei sabendo que pra cá tem um teleférico, e eu vou ver se não for muito caro, eu quero ver se eu dou uma volta de teleférico. Então, bora lá, fazer um vlog aqui no Templo de Debu e também Debo. No Templo de Debo e também no teleférico. Bora lá? Olha que gostoso, gente. Olha que rua arborizada, linda. Ai, pra lá fica o Templo de Debo. Depois a gente volta pra lá e vai lá, tá? Eu acho que pra cá o teleférico, ela falou uns 10 minutinhos. Olha isso, gente. Que coisa fantástica. Meu Deus, que lugar lindo. Vamos lá, vamos ver se a gente acha o teleférico. Olha que legal, gente. Gente, eu tô andando tanto esses tempos aqui, desde Sevilha pra cá, que eu acho que tá dando mais do que o caminho de Santiago de Compostela, viu? Ai, Baridale. Que tanto andei. Que tanto tô andando. Haja piernas. Haja gambas. Gambas é camarão, né? Olha que coisa linda, gente. Meu Deus. Vamos lá no teleférico. Quer dizer, vou andar no teleférico se eu ver que ele é seguro, que nem aquele de Lisboa, né? E também que esse não seja caro, né? Porque se for um teleférico que dê medo, eu não vou também, não. Só se for um teleférico que me dê segurança. Ai, que lindo! Ai, olha, gente, esses passarinhos, coisa mais rica. Gente, que parque fantástico. Olha isso. Meu Deus, que lindeza. Teleférico falando aqui, gente, mas não tô vendo nenhuma puerta aberta aqui. Parece que está encerrado. Sei não se tá aberto o teleférico hoje, viu? Vamos ver lá. Ah, fechado, gente. Encerrado. Ai! Encerrado. Parece que está encerrado. Está encerrado. Será que temos mala suerte hoje? Não, mas onde chega? Porque a porta está aqui. Eu também queria. Não há nada, dizendo. Olha, gente, a entrada do teleférico não é ali. Descer essas escadarias. Que estranho, né? Porque o teleférico devia ser na subida para descer, né? Agora faz a gente descer essas escadarias aqui. Ah, ali. Então, chegamos aqui, gente. Vamos ver os preços. Não quero ir com aquela turma ali, porque está com criança ainda para ajudar, né? Vamos ver aqui. Adultos, R$4,50. E de volta a seis. Vou ter que voltar, né, gente? Porque como é que eu vou fazer? Descer só depois subir a subidona. Vamos comprar o bilhete. Olha, gente, não é tão bonito quanto o de Lisboa, mas é a cabininha, né? Vamos lá. Olá, senhor. É bem seguro? É. É bem seguro? É. Obrigado, senhor. Opa, vou solitar. Gente, então, seis euros, tá? Ida e volta. Porque não vou voltar a pé, né? Quando eu vou voltar a pé lá de baixo, R$4,50 só a ida e seis euros e de volta, tá? Para vocês saberem. Ah, então, esse tipo de passeio aqui eu gosto, sabe, gente? Porque você vai com calma, vai vendo. Então, precisa de tempo para fazer essas coisas. Não pode ser tudo correndo, né? Nem, por exemplo, se a moça não falasse para mim que tinha esse teleférico aqui, eu não ia saber. Ai, gente, é rápido. Meu Deus, do céu, 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 é uma disparada. Que horror. Ele dá uma disparada aqui na saída. Dá para cá. Apesar que os vidros estão sujos, gente, mas depois eu faço aqui, ó. Aqui eu acho que dá para pegar. Mas, olha lá, agora vai. Segura, fião. Dá um frio na barriga. Gente do céu, que medo. Olha que lindo. Olha esse jardim, gente. Gente, que coisa maravilhosa. Vou filmar aqui para você. É que aqui o vidro está... O vidro está... Fala. Vamos ver se eu filmo na volta aqui, porque o vidro está feio. Vou filmar para cá. Olha lá a tocha, gente, ó. Na estação de trem lá que a gente passou. Ó, para quem tem medo de altura, não aconselho, não, porque é muito longe, gente. Achei que fosse mais curto o passeio. Ui, Jesus Cristo. Não tem fim. o passeio, gente. Meu pai do céu. Quanto tempo dentro desse teleférico. Meu Deus do céu. Gente, cheguei do teleférico. São dez minutos andando naquele teleférico. Vou falar para vocês, meninas. Meninas e meninos. Eu sou uma mulher corajosa, mas confesso que esse teleférico aí me deu um pouco de medo, viu? Olha, não senti muita segurança nele, não. Mas, como o homem falou, né? Seguro, nunca aconteceu nada e tem sempre manutenção, né? Vamos acreditar nisso. E agora eu vou dar uma olhada aqui nesse parque que tem aqui. Quando você desce do teleférico, vou fazer algumas imagens para vocês e vou voltar, porque eu comprei a volta, mesmo porque é muito longe para eu voltar por outro caminho. Não tem jeito. Vou ter que encarar o teleférico na volta também. Parque bem grande também, só que é bem diferente, né? Assim, não tem muitas... Tem uma estrutura mais rudimentar, eu diria. Mas é bonito. É bom para vir de carro. Olha, tem uma cachoeira lá longe. Não sei o nome desse parque. Vou tentar me informar, mas antes eu vou sentar ali e tomar uma aguinha antes de voltar. Voltar, gente. Encarar o medo. Não tem jeito. Essa saída aqui que é arrepiante. Ela dá um puxão, quer ver só? Ele vai sair daqui a pouco, ó. Ele dá um tempo do outro que está lá na frente. Ele dá uns arranques. Quer ver o arrancão que ele vai dar, ó? Olha o arranque. Quer ver? Vou filmar aqui, ó. Ele dá um arranque aqui na saída, gente. Meu pai do céu, viu? Esse é o filme daqui, ó. Ele dá um arranque aqui, ó. Aquele jardim lindo que a gente viu na vinda, ó. Aqui o vidro está mais limpinho. Aqui vai dar para eu filmar melhor, tá vendo? Olha que jardim fantástico, gente. Vamos ver se dá para pegar aqui, ó. Olha isso. Olha que lindo. Estamos chegando. Graças a Deus. Graças a Deus, vamos descer. Pessoal muito educado, viu, gente? Olha, espanhóis já estão de parabéns pela forma que tratam seus turistas. E para não dizer que não teve ninguém que me tratou com um pouco de desdém, foi o hominho que eu perguntei ali do banheiro público. Ele foi meio sarcástico comigo. Mas tudo bem, também não comprei água lá nele. Só de pirraça. Falei, também não foi educado comigo, também não vou comprar água com ele. Aí vim comprar aqui no teleférico. Gente, estou cansada, hein? Desde as 10 da manhã já são 4 horas da tarde. Nessa andança para lá e para cá. Essa história de mochilão e turistão comigo não funciona não, viu? Ficou acabada. Gosto de fazer tudo com calma. Olha, gente, vou sentar um pouquinho ali, vou conversar. Conversar com vocês um bocadinho, peraí. Então, gente, eu vou finalizar o vlog aqui do teleférico, que eu ia emendar com o templo de Debo. Debo, acho Debo, Debo que fala. Mas, como eu acho que vai ficar tudo muito longo e o meu computador já não está renderizando mais vídeos longos, está com muito, está muito carregado. Preciso ver o que está acontecendo no computador, descarregar ele um pouco, porque ele não está trabalhando legal. E aí eu vou fazer vlogs mais curtos. Então, vou finalizar esse aqui, então, do teleférico. Espero que vocês tenham gostado do passeio que nós fizemos. E eu, sinceramente, não gostei muito, porque me deu um pouco de medo, entendeu? E eu sou uma pessoa corajosa, nunca tenho, assim, tanto medo. Mas esse aqui me deu um pouquinho de medo, porque ele é um pouco velho, né? Então, é um pouco preconceito da gente também achar que vai acontecer alguma coisa. Mas, sinceramente, eu fiquei com um pouquinho de medinho. Então, assim, pessoas que têm um pouco de medo de altura, assim, eu já não aconselharia, porque acho que vai ficar com bastante medo lá. Porque eu, que sou uma pessoa corajosa e não tenho medo de nada, fiquei um pouco apreensiva, né? Então, não sei, né? Vai de você também. Mas é um passeio legal também, né? Mas não se compara, lógico, aí, ao teleférico de Lisboa, né? De última geração, aquele teleférico lá. Você vai tranquilo e não dá medo nenhum. Esse aqui já deu um pouquinho de medo. Bom, espero que vocês tenham gostado, então, do passeio aqui que nós fizemos aqui no teleférico. Se gostou, não esquece de deixar um like aqui pela minha coragem, hein? Deixar um like aqui pra mim. Se inscrever se não é inscrito ainda ou inscrita também. E ativar o sininho pra receber as notificações aí dos novos vídeos. E eu espero vocês aí em mais vlogs ainda aqui em Madri, que eu vou agora lá, então, no Templo de Debu pra filmar lá pra vocês. Então, um grande abraço. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!